Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Marvilla do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do canal Pessoal, vou estar colhendo aqui algumas folhas de couve, inclusive eu quero deixar uma dica bacana para vocês aí pessoal Que com as folhas de couve vocês podem estar fazendo um suco detox bacana Eu vou estar dando essa folha de couve aqui para a vizinha que ela me pediu que ela está enferma E vocês podem estar fazendo um suco detox aí, futuramente a gente pode estar fazendo um vídeo aí mostrando para vocês como é que faz Porque a couve pessoal tem uma ação antioxidante, ação anti-inflamatória, beleza? E fortalece o sistema imunológico, para quem não sabe Você pode estar fazendo com uma rodela de abacaxi, que o abacaxi tem um poder diurético tremendo Inclusive o abacaxi, para quem não sabe, é a casca e tanta rodela do abacaxi serve para espiricáculo renal E com limão pessoal, vocês vão pegar o limão, vai misturar também o limão Que ajuda a eliminar as toxinas do corpo, o limão Então futuramente a gente vai estar fazendo esse suco detox aí Eu vou estar colhendo aqui agora essas folhas aí, como é que estão maravilhosas aqui da horta Quero aproveitar e pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário bacana aí Que aqui é tudo orgânico, tá pessoal? Está plantado aqui nessa caixa d'água Vai sobrar esse pouquinho aqui, a gente vai deixar crescer novamente E vou deixar na descrição do vídeo aí A receita aí do suco detox E no próximo vídeo aí a gente vai estar mostrando a vocês como é que faz Beleza? Duas folhinhas de couve com dois limões e uma rodela de abacaxi E deu essas folhas aqui Quero mandar um abraço para a Noemi Nascimento e Gabi Marvila, assinante aqui do canal Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Valeu!